Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Agora, um caso curiosíssimo. Esse daí é impressionante. Vejam só... Até engasguei. Vejam só, pessoal. A Hering, HGTX3, recebeu uma proposta de incorporação pelo Arezzo. E a Hering pegou e disse não. E olha o que aconteceu. Disparou incríveis. Agora, mais de 30%. Olha o volumão. E o que é mais incrível? Agora a gente vai pegar e ver as ações da Arezzo. Olha lá. Areson. A RRV3. Também dispararam 8,46%. É aquele caso que o sujeito toma um não e é bom para os dois. Nunca vi isso. Foi muito curioso esse fato. e eu quis deixar registrado aqui, né? Você vai falar, poxa, Paulo, mas isso não tem nada a ver com análise técnica. Tem a ver com os mercados aí, eles são extremamente voláteis, incertos, né? Que é a volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade reinam no mercado financeiro. Olha só, numa tacada só aqui, rompeu resistência, né? Já estava comprada, né? Estava comprada, né, Arezzo? Se a gente voltar aqui para a Ering, ó, HGTX3. Olha lá. Também estava testando a banda de Bollinger Superior, tudo. Agora está completamente fora da banda de Bollinger, né? Foi pegar preços, ó. Rompeu um topo lá de setembro de 2020. Ó, 4 de setembro de 2020. É isso, né? Rompeu lá esse topo aqui antigo, né? Então a gente vê aí que interessante esse movimento em Ering e Arezzo. Realmente curioso, vai ficar aí na memória de todos, né? Olha o volumão, muito acima da média. Subindo mais de 30% agora. É isso aí, pessoal. Fato louco. Abraços a todos. Fica aí o registro do Factoid.